O sindicato dos professores emitiu notas sinalizando o possível fim da greve depois de um acordo com novas cláusulas que devem ser votadas na Assembleia Legislativa do Amazonas amanhã entre os pedidos, o que não haja prejuízos a quem aderiu a paralisação. Os deputados estão esperançosos para a votação desta quinta-feira, que pode por fim da greve dos professores no Amazonas. Amanhã é a data limite, onde está sentando o Aspron e o Cintean, para juntos chegarem a um denominador comum e aí terminar essa greve e todo mundo voltar para a sala de aula. Depois da manifestação desta terça-feira, em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, o governo reabriu a mesa de negociação com a categoria. Embora o reajuste tenha permanecido em 4,73%, os professores acrescentaram ao projeto de lei outras emendas, como o acréscimo nos valores do auxílio localidade para os servidores que trabalham no interior e nas zonas rurais dos municípios. Além de pedir a desistência de qualquer ação judicial e multa, ou qualquer outro prejuízo, aos educadores que aderiram à greve. A relatora da votação, deputada professora Terezinha Ruiz, acredita no fim da greve, que já dura 38 dias. Nós chegamos a um documento final. A mensagem do governador, estamos preparando o nosso parecer conjunto com as demais comissões, contemplando seis índices importantes da negociação. Uma pesquisa nacional de amostragem feita pelo IBGE apontou o impacto da imigração no aumento populacional em estados do norte do país. Aqui no Amazonas, a taxa de natalidade é um dos fatores que aumenta a população do estado. É deste balcão de atendimento que a Michele retira o sustento de casa. A jovem de 20 anos saiu da Venezuela em busca de trabalho e conseguiu neste restaurante de Manaus. Tem muita pessoa que são de outras entidades, de outro país. Colômbia, Peru, Chile, tem muitas. Michele faz parte de um grupo de 60 mil pessoas que vieram de outros países e até de outras regiões do Brasil para morar na capital do Amazonas. Os dados são da PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este pesquisador explica que a vinda de imigrantes para os estados do norte tem contribuído para o crescimento da população da região. Foi um crescimento significativo e, de certa forma, representativo para o contingente total da população. O Amazonas é o terceiro estado do país com maior crescimento populacional dos últimos sete anos, atrás apenas dos estados do Amapá e de Roraima. Isso significa 489 mil novos habitantes, o que representa 12% da população amazonense. Outro fator que ajudou no crescimento da população foi a taxa de natalidade. De 2012 a 2017, foram 439 mil nascidos só no estado do Amazonas. A cada ano nasce um contingente muito grande de pessoas no nosso estado e a soma desses nascimentos tem contribuído bastante para o crescimento populacional do estado. Agora o esporte. O Manaus Futebol Clube intensificou os treinos de preparação para o jogo de domingo contra o Real Arquemes pela Série D do Brasileirão. A equipe viaja na sexta-feira para a Rondônia, onde acontece a partida. O sol castigou, mas nem por isso os jogadores do Manaus deixaram de treinar forte para o jogo no domingo. A descontração e o sorriso é de um time que tem a melhor campanha do grupo A2. O Manaus somou nove pontos nos três jogos disputados até agora na Série D. Ainda embalado pela vitória por 4 a 1 no último sábado, O Gavião do Norte viaja para a Rondônia com 100% de aproveitamento e com a liderança da chave. A equipe que deve enfrentar o Real Arquemes em Rondônia não deve ser muito diferente da que conquistou a vitória aqui mesmo na colina no último sábado. Até porque o time vem mostrando o resultado. Agora torcer para que o Gavião do Norte possa conquistar os três pontos lá em Rondônia e voltar para casa com a vaga conquistada para a próxima fase. Pegamos a fase mais difícil da tabela e temos certeza pela qualidade do time do Real. Vamos encontrar um adversário bastante difícil que vai jogar dentro da sua casa em busca de buscar uma classificação também. Então a gente não vai esperando em beleza não. E quem também joga no domingo são as meninas do 3B Esportes. A equipe amazonense enfrenta a Chapecoense na Arena da Amazônia. O jogo vale a classificação para as quartas de final do Brasileirão Série A2. Indicação, habilidade e domínio da bola. Características que as jogadoras do 3B Esportes têm de sobra. Representante do Amazonas no Brasileirão Feminino Série A2 com o melhor ataque, o time define a vaga para as quartas de final em casa. No primeiro jogo das oitavas, a equipe enfrentou a Chapecoense em Santa Catarina. Com o empate de 2x2 com a Chapecoense no último jogo, o confronto ficou em aberto. Qualquer vitória simples garante que um dos times passe para as quartas e enfrente Palmeiras ou Porto Velho. Por isso agora os treinos estão mais estratégicos. A gente está trabalhando em cima desses pequenos erros para que no segundo jogo aqui na nossa casa a gente tenha um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de eficácia nas finalizações e que a gente consiga superar a Chape, conseguindo uma vitória e consequentemente conseguindo a passagem para decidirmos esse acesso. Autora de um dos gols do jogo contra a Chapecoense, Vitória garante que o time está pronto para a partida de volta. Estamos estudando bastante os adversários, ajuda um pouco porque tivemos esse primeiro duelo mas acho que a principal função é consertarmos os erros e sermos mais felizes no ataque e não só no ataque, mas durante todas as partes do jogo. O jogo de volta que define a classificação para as quartas de final acontece no próximo domingo, dia 26 de maio, às 5 horas da tarde, na Arena da Amazônia. Hoje os fiéis católicos comemoram o dia de Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis. Vamos lá para a cachoeirinha, onde fica a igreja que leva o nome da santa. Muito boa noite, Valdir Adriano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Dia de Santa Rita de Cássia e a data está sendo comemorada desde cedo aqui na igreja que leva o nome da santa. Por conta disso também, hoje, no final da tarde, por volta das 17 horas, teve a procissão que percorreu as principais ruas do bairro Cachoeirinha e também Praça 14 e voltou para cá, para a sede da igreja. Nesse momento, a Avenida Manicolé, pelo menos parte da Avenida Manicolé, está interditada por conta dessa missa campal que deu fim a essa procissão. A comemoração deve se estender até o final do dia. E nesse momento, você vê imagens da imagem da santa que percorreu as principais ruas daqui do bairro da Cachoeirinha e agora também acontece essa missa campal aqui no próprio bairro, onde está a sede da igreja. A reportagem completa a respeito dessa procissão e também dessa missa campal você vai acompanhar também nos 6 Horas Notícias pela manhã, às 6 horas da manhã. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir. Adriano, ao vivo aí nas comemorações em homenagem à santa. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Jornal em Tempo termina aqui.